Um cheiro no teu coração, que Deus continue te abençoando, que mulher guerreira, que mulher talentosa e do coração, na verdade, toda a família Ramon Schneider, passando aqui pra te dizer que a gente tá muito feliz e muito tranquilos e ansiosos, felizes pelo seu retorno ao com você, ansiosos porque a gente quer te ver nas TVs da nossa região novamente e tranquilos porque a gente já sabe do seu talento e a gente tem total certeza que vai rolar lindo. Beijo a sério! Oi amiga, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, estou aqui muito feliz, minha cara tá meio amassada, eu tô usando máscara pra trabalhar, tô aqui na correria, mas eu não poderia deixar de mandar esse vídeo pra você dando essas boas-vindas pra esse programa incrível que eu tenho certeza de que vai ser um programa que vai trazer muitas informações, vai ser um entretenimento com informação que vai acrescentar muito na vida de todos nós aqui na Paraíba. Um beijo! Beijo, minha linda Kátia Freire, a maquiadora das estrelas, a GQ, a Juliette, só as tops, já quero ser maquiada por você também, viu? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Ramon Chinade, vai rolar lindo, meu querido, muito obrigada, viu? Você sabe que você é um parceirão, um amigo, tenho muito carinho, muito respeito por você e parabéns pela família linda que você está construindo. Quero agradecer também Marcelito e Laura Luno, eita, Laurinha vai me matar, ó. Laurinha, pronto, Laurinha é melhor. Laurinha, um beijo, viu? Já tô com saudade, já quero te ver. Venha logo, viu? Morrendo de saudade. Ô, Magá, vem cá. Vai dançar, tem que...